Olá, sou a Paloma do PalomaNavarro.com e bem-vindo ao Vencendo o Jogo da Vida Como alcançar os seus sonhos 4 estratégias para criar a coragem e a confiança para superar obstáculos e realizar os seus sonhos nos seus termos Estou entusiasmada de ter você aqui Espero que você ache essa introdução divertida e útil Se você curte esse mini treinamento, confira também o meu site e o canal no YouTube Todo mês acrescento novidades, questões pertinentes para a nossa vida, entrevistas e interajo com você Sou super curiosa quanto às suas dúvidas, angústias e sugestões E devo dizer que os programas de aprofundamento e atendimento pessoal são ainda melhores Antes de tudo, já alerto Escute os áudios na sequência Há uma lógica em cada passo que vão se complementando E reserve um momento aqui para dar atenção focada aos ensinamentos trazidos São seus sonhos em jogo, certo? Dele-os a devida importância Te prometo que irá gostar Bom, não tenho certeza do que te trouxe aqui hoje Se as coisas estão incríveis para você agora e você quer levá-las ao próximo nível Ou talvez você esteja em uma posição difícil no momento Talvez esteja sobrecarregado ou exausto de estar na correria por tempo demais Ou talvez tenha sido derrubado por alguns contratempos e decepções Independente do que tenha te trazido aqui Ou que você esteja tentando alcançar Há uma coisa que quero que saiba Você está aqui por uma razão Aqui significa ouvindo esse áudio agora E sim, aqui no planeta Deus, o universo, as fadas, os gnomos, os smurf O que quer que você acredite Não fez mais uma pessoa extra nesse mundo só por fazer Nenhuma pessoa tem e jamais terá A combinação única de talentos e forças, perspectiva e dons que você tem Você é um evento único no universo, meu amigo E você nasceu com o poder inato de criar mudança Tanto na sua vida como na vida de outros E isso não é algo que está fora de você Não é algo que você possa comprar ou adquirir Isso é algo que você já tem dentro de você nesse exato momento Então eu te prometo que não importa Onde esteja nesse momento Se está desfrutando de um certo nível de sucesso E está pronto para a sua próxima evolução Ou as coisas estejam bagunçadas, dolorosas E você realmente precisa fazer uma grande mudança O que você vai aprender nesse mini treinamento Vai ajudar e isso eu te garanto E o motivo pelo qual eu posso dizer isso com tanta confiança É porque passei os últimos três anos da minha vida Dedicada a diversas leituras, cursos e estudos de pessoas Muito bem sucedidas em várias áreas Então, complei os estudos deles E as organizei em lições mestras De grande valia que o ajudarão nas suas conquistas Só para citar alguns A minha maior inspiração para esse mini treinamento Marie Forleo, Tim Ferriss e Gabriel Goff A partir deles fui decifrando o que é realmente necessário Para transformar sonhos em realidade O que é realmente necessário para viver uma vida Profundamente significativa, criativa e plena Uma vida em que você se sinta genuinamente conectado a si mesmo E as pessoas que você ama Uma vida em que você realmente sinta Que está fazendo o trabalho que nasceu para fazer E está fazendo a diferença que nasceu para fazer Então, como eu tenho muito a compartilhar com você hoje Quero deixar algo bem claro Mesmo que desenvolvimento pessoal e profissional Seja o que eu faço para viver Eu não sou uma grande mestra Sou nova na idade e continuo em aprendizagem Deixe-me te dizer Prefiro me ver como uma guia ao seu lado Uma parceira que te auxilia na criação da sua melhor versão Nunca vou fingir que tenho todas as respostas Muito pelo contrário Além de ter vários erros e aprendizados já na bagagem Também tenho dias difíceis Tenho dias em que estou para baixo ou impaciente E também cometo erros Assim como todo mundo Mas o que eu sou Mais do que qualquer outra coisa É uma eterna estudante e praticante Sempre fui fascinada pelos comportamentos humanos E seu potencial Desde que era uma garotinha As histórias de outras culturas Dramas pessoais E mudanças Aquela virada de jogo, sabe? Me atraíam muitíssimo E de coração Tenho que te dizer Eu amo ver as pessoas Transpirando satisfação com elas mesmas Amo ver as pessoas mais seguras e desenvoltas Sou mineirinha Que adoro uma boa prosa e filosofadas Então falar sobre coisas que me apaixonam Coisas que aprendo ou descubro Que podem realmente ajudar outras pessoas A viver uma vida ótima Um relacionamento gostoso Um trabalho que te anima E isso está no meu DNA É o que eu nasci para fazer Falando nisso Você deve estar se perguntando Sobre o meu background Bom Eu cresci em Belo Horizonte Meus pais são seres humanos incríveis Muito trabalhadores Minha mãe, Jane Márcia De Belo Horizonte E cresceu num conjunto habitacional Que hoje se tornou O patrimônio histórico da cidade Popularmente conhecido como IAPI E se formou em direito pela UFMG E foi aluna do meu pai Que é baiano de Salvador E cresceu em várias cidades do Nordeste Mudando-se com meu avô Que era engenheiro de ferrovias Meu pai, Sacha Calmon Se tornou um famoso advogado Tributarista e escritor Seguindo os meus pais Também me formei em direito Não quis advogar inicialmente Comecei a estudar para concurso público Achava que ser juíza ou delegada Era o meu passaporte Para um ótimo estilo de vida E felicidade plena Fiquei durante quatro anos Me enrolando em livros Resumos e aulas Impaciente Vou ter que pegar uns casos De advocacia Enquanto continuava Me enrolando nos estudos A verdade É que nunca me empenhei Seriamente para essa empreitada E não sei se conhece Sobre a vida de um concurseiro Mas a rotina É para lá de puxada e exigente Me dei um prazo Se não passasse até tal data Eu iria tentar alguma outra coisa Mas que outra coisa? Eu não fazia a mínima ideia Estava completamente perdida Sem saber por onde começar Com insônias Agoniada Agoniada com a idade chegando E eu sem ter realizado nada nessa vida Sem trabalhar Sem carreira Sem renda própria Sem casamento Sem filhos Sem perspectivas Sem ânimo Bem assustador Foi então que observei Inúmeras pessoas Na mesma situação Perdidas Aquilo me deu um clique E comecei a buscar Por um autoconhecimento Mais agressivo Sim Fora dos livros De motivação Fora de terapias Investi Meio que por desespero Devo assumir Em uma formação Em coaching Que me disseram Que me traria Alguma luz E deu mesmo Muita luz Quando eu decidi mudar De carreira E começar O meu próprio negócio Meus pais nem tinham Conhecimento Do que eu estava armando Eu já sabia Que viria algum tipo De olhar assim Ah Tá Isso presta Isso dá dinheiro Coitada Dessa menina Eu tinha uns Três mil reais Juntados Não tinha investidores E eu precisava De mais Só um Dos cinco cursos Que eu desejava fazer Já levaria Essa grana toda Então fui parcelando Tudo Buscando parcerias Ajuda de amigos Arrumava grupos Na internet E fui me instruindo Gratuitamente Via Google E YouTube Para evitar Contratações De serviços Fiz tudo Que eu tinha que fazer Porque eu estava Determinada A me firmar Financeiramente E encontrar Uma maneira De fazer o trabalho Que eu sentia Que tinha nascido Para fazer Não importando O quão difícil Fosse Ou quanto tempo Me levaria Ou queriam me dizer Porque né Quem me conhecia Me achava uma louca Por eu não querer Simplesmente entrar No escritório Do meu pai E ficar lá Sossegada Ganhando o bem E estou muito orgulhosa De hoje ter tomado A decisão Que me deixa satisfeita Todos os dias A de ser empresária No ramo da moda Onde uso Minha criatividade Para fazer O seu marketing divertido E a de me criar Como life coaching Expandindo mulheres E homens Nos seus mais Diferentes papéis Auxiliando-os Na expansão Do seu eu Nos seus relacionamentos E os aperfeiçoando Profissionalmente A descoberta deles De um negócio Que tem a cara deles Que eles amem fazer E com um relacionamento Gostoso De se viver É para mim Juro Apaixonante Eu vibro Eu vibro com essas conquistas Tudo isso Para dizer Que venho reconstruindo A minha vida Bem diferente Da anterior criada Larguei antigas Convicções E metas E ao longo Desse tempo Aprendi algumas coisas Sobre o que funciona E o que não funciona Nessa vida E continuo aprendendo Claro E esse treinamento É realmente A chance De passar para frente Algumas lições Chave Com a esperança Que será de serventia Para você Porque eu sei Com todo o meu ser Com cada célula Do meu corpo Que não importa O que você queira criar Ou experimentar Na sua vida Você consegue Sim, eu sei Há certas leis Da física Do tempo E do espaço Que talvez a gente Não consiga desafiar ainda Mas para além disso Existe um poço enorme De potencial inexplorado Dentro de você E acho Que parte da razão Pela qual você Está ouvindo isso agora É que você Sabe disso Você sabe Que há mais em si Mais amor Mais criatividade Mais alegria E você mal arranha A superfície Do seu mais alto Potencial criativo E tem mais uma coisa Que quero que saiba E isso é muito importante Se existe alguma área Da sua vida Que agora não esteja Funcionando muito bem Sejam suas finanças Sua carreira Seu negócio Sua família Ou sua vida amorosa Ou mesmo Sua saúde Adivinha só Eu quero que fique Feliz com isso Isso mesmo Fique feliz De que alguma área Da sua vida Esteja uma bagunça No momento E não Eu não sou louca Ok Só um pouquinho Só um pouquinho louca Mas não estou Insana ao fazer Essa declaração O que eu quero dizer É o seguinte Quando algo não está Funcionando na sua vida E você está consciente O suficiente Para encarar Essa verdade Você enxerga A sua crise E proativamente Busca uma maneira De resolvê-la Ou evoluí-la Ou transformá-la Você já está No caminho Da vitória Meu amigo Podemos já escrever Um hashtag Vitória Mas agora é sério Quero que você Fique feliz Porque desde que você Siga as estratégias Desse treinamento Desde que esteja Conectado com seu coração Com a sua intuição Esteja aberto E disposto a aprender E a mudar Você verá crescimento Porque como Thomas Edison O homem que inventou A lâmpada Disse tão sabiamente O descontentamento É a primeira necessidade De progresso Gosto muito Dessa citação também Toda grande mudança É precedida pelo caos Isso mesmo Alguma forma de infelicidade Ou insatisfação É na verdade bom Significa que o progresso Está prestes a acontecer Significa que você Está prestes a aprender Prestes a crescer Significa que você Está consciente Está vivo Respirando Então você ainda Tem a oportunidade De fazer uma mudança E quero mencionar Uma última coisa À medida em que Vamos avançando Quero que você Fique de olhos Abertos E bem atento A um pequeno Pensamento destrutivo Que gosta muito De surgir Nas mentes De todos nós De vez em quando E esse pequeno Pensamento Devo dizer Pode te manter Inerte Apegado Pode te manter Sem dinheiro Pode te manter Sozinho e triste E isso não é Quem você é O pensamento Com o qual Tem que tomar cuidado É o seguinte Eu já sei de tudo isso Já li Eu escutei isso Qual é Paloma Quero aprender Como posso Alcançar meus sonhos Então me diga algo Que eu ainda não saiba Escuta só Toda vez que você Se escutar Dizendo Eu já sei disso Você tem que parar E se observar Antes que te destrua Quero que imediatamente Transforme esse pensamento Destrutivo Em uma pergunta poderosa Pergunte-se O que eu posso Aprender com isso? Porque você sempre Pode aprender Alguma coisa Certo? Primeiro de tudo Pode ter um novo Refinamento Ou uma nova Perspectiva De algo com a qual Já está familiarizado Ou mais provavelmente Você verá que essa coisa Que você acha Que sabe Você não está Realmente aplicando Na sua vida Porque saber Algo Concentualmente Ou intelectualmente É muito diferente De incorporar Viver Respirar E experienciar Consistentemente Eis aqui Um ótimo teste Para você Se você não Tem um resultado Tangível Concreto Incontestável Na sua vida Do que você Acha que você Já sabe Então adivinha só Você provavelmente Não sabe de verdade Ainda Você provavelmente Não está vivendo Isso ainda Você não atingiu A maestria Sobre isso E se for humilde E se perguntar O que eu posso Aprender com isso Vai treinar O seu cérebro A buscar Novas respostas E insights Que te farão Avançar Então te desafio A se comprometer Com essa prática Não só pelos Próximos minutos Em que estaremos juntos Mas pelo resto Da sua vida E te prometo Que ela vai te ajudar A se manter aberto E receptivo A lições valiosas Que estão bem Na sua frente Certo Vamos começar Pegue seu caderno E uma caneta E vamos lá Hoje você vai aprender Quatro estratégias Que vão te ajudar A cultivar a coragem E a confiança Para superar obstáculos E construir os seus sonhos Nos seus termos Você também vai aprender Sobre a grande diferença Entre duas frases Que podem fazer Ou destruir o seu sucesso Vou te dar Um dos exercícios Que aprendi da Marie Para usar sempre Que queira trazer Uma de suas grandes ideias A vida Mas e seja um pouco Agarrado em como avançar E o motivo pelo qual Estou tão animada Em compartilhar Tudo isso com você hoje É que muitos de nós Estamos grosseiramente Mal informados Sobre como criar A vida que realmente queremos E isso tira nosso poder Sem perceber Nós nos seguramos Nos mantemos Nos mantemos na mesma Colocamos limitações Na nossa alegria Na nossa felicidade E na diferença Que nascemos para fazer As pessoas não têm Consciência dessas informações Frequentemente Erroneamente Se veem como vítimas Culpando outras pessoas Ou circunstâncias Ou se apoiando Em desculpas do tipo Não tenho dinheiro suficiente Ou Não tenho tempo suficiente Ou É a economia É a política É a minha criação É o lugar onde moro Em outras palavras Elas culpam forças exteriores Pelo estado atual De suas vidas E só para deixar claro Sim Existe uma quantidade Enorme De injustiças E desigualdades No mundo As quais temos que trabalhar Apaixonadamente Para consertar E sim Existem circunstâncias Externas Que criam desafios Enormes Para nós E podem nos derrubar Entretanto Devemos manter claro O nosso próprio poder Devemos aprender A focar A maior parte Do nosso tempo E da nossa energia Vital Naquilo que podemos Controlar E menos do nosso Tempo e energia No que não podemos Porque a verdade É a seguinte Todos conhecemos Ou já lemos Sobre pessoas Que nasceram Com todas as vantagens Possíveis As melhores circunstâncias Acesso a dinheiro Educação Oportunidades E mesmo assim Essas pessoas Nem sempre se tornam Alegres Bem sucedidas Ou membros Que contribuem Para a sociedade Certo? Alguns terminam Em lugares Realmente trágicos E escuros Se debatendo Em vícios Depressão Conflitando Constantemente Com outras pessoas Às vezes Entrando e saindo Da prisão E acabam gerando Muita dor Para si mesmas E para outras pessoas E tenho certeza Que ouvimos Sobre outras pessoas Que acabam achando Um jeito De ter sucesso Contrariando Todas as probabilidades Elas superam Desafios impensáveis Vão além Das mais devastadoras E horrendas Privações E de alguma maneira Encontram um jeito De se erguer E criar uma vida Extraordinária Cheia de significado Inspiração E conquistas Então Surge uma pergunta Qual a diferença Entre os dois? Ou seja O que faz Esse segundo grupo As pessoas Que começam Com nada Ou menos que nada Terem sucesso? E mais importante O que podemos Aprender com elas E como podemos Colocar em prática Nas nossas próprias vidas? Uma coisa É o seguinte Todos começam Com a estratégia Número um Que é o primeiro passo Em qualquer processo criativo No áudio seguinte Vamos avançar no jogo E ir para a estratégia Número um